Meus amigos, após alguns pedidos aqui do canal para trazermos os gols mais marcantes de bicicleta dos últimos tempos, trouxemos então uma nova lista atualizada com os maiores golaços de bike que marcaram o futebol. Sendo assim, antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Logo de início temos esse gol humilhante de Fernandão, que além de ter chapelado o zagueiro, emendou uma baita bicicleta. Antes de deixar o Flamengo, Henrique Dourado fez um gol de bike sem chances de defesa. Na área fez o levantamento, Henrique Dourado! Gol! Pela Europa League, o Tottenham contra o Wolfsburg ganhou por 4 a 0 e Dele Alli ainda fez essa obra de arte. Vem o Tottenham, cruzamento por baixo, Dele Alli, que bonito, que golaço! Gol! O Wendel Lira, antes de se aposentar dos gramados, conseguiu conquistar o Prêmio Puskas com essa voadora invertida. Vem ali o Goianese, a bola para ele, a tabelinha na entrada da mata, olha ali lindo lance, golaço! Se esse gol de Thiago André fosse marcado em um campeonato de maior expressão, certamente teria concorrido ao Prêmio Puskas de 2019. Vem ali! 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 Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Gool! Esse golaço de Daniele Verdi contra Alasio, para mim, foi o mais bonito do campeonato italiano em 2021. Omar, jogador sírio, recebeu um cruzamento, dominou a bola com o ombro e antes dela cair fez uma pintura. Pelo São Paulo, França em dois toques levantou a bola e emendou essa bicicleta perfeita para estupar as redes. Essa obra de arte de Arrascaeta pelo Flamengo foi sem dúvidas o gol mais bonito do Brasileirão em 2019. Se esse gol tivesse levado o Puskas de 2022, eu não estranharia devido a obra-prima feita. Já Marcel Harter tirou o adversário como matada no peito e emendou uma bicicleta, marcando um golaço. Esse gol é de 2011, mas provavelmente qualquer torcedor do Inter ou de outro clube se lembra dessa bicicleta. O Porto foi eliminado pelo Chelsea na Champions League 2020-2021, porém Tarame deixou sua pintura no confronto. Os zagueiros rebateram a bola e ninguém esperava que Di Mouro iria fazer isso com ela. A Juventus perdeu a final da Champions League de 2017 para o Real Madrid, mas esse gol do Mazzucchi ficou marcado naquele jogo. Além de soltar uma bela bicicleta para o gol, o Jô conseguiu também cobrir o goleiro. Até hoje, esse gol do Ronaldinho Gaúcho é um dos gols mais bonitos da história do Barcelona. Zlatan Ibrahimovic levou o Puskas de 2013, e com razão, após ter acertado essa bicicleta a mais de 30 metros de distância. Van Basten foi um dos melhores jogadores que o Ajax já teve, e um dos motivos era sua alta capacidade de finalização. Esse golaço do Runei ficou entre os três gols mais bonitos de 2011, perdendo apenas para o gol de Deymar contra o Flamengo. Novamente temos Fernandão, que fez em 1999 pelo Goiás uma pintura diante do Bahia. Rúbio Rubin pela MLS dominou a bola no peito e com um chute acrobático estufou as redes. Em um jogo em que estava sendo afaiado por sua própria torcida, Neymar vai e mete um golaço desse aí. Outro que poderia ter levado Puskas de 2018 era Garrett Bale, que em plena final de Champions League fez essa pintura. Sinclair recebeu um cruzamento de muito longe, mas mesmo assim calculou o tempo exato da bola para fazer essa obra de arte. Esse aqui conseguiu misturar um voleio com uma bicicleta e o resultado foi fenomenal. Neste jogo o Vasco perdeu de 4 a 1 para o Atlético Mineiro, mas o que chamou atenção na partida foi este golaço de bicicleta de Benítez. Rivaldo foi outro jogador que ensinou aos europeus a magia do futebol brasileiro. O jogo estava no fim e o goleiro decidiu ir para a área, mas ninguém iria imaginar nisso que ele iria fazer. Já Daniel levou o prêmio Puskas de 2019 com esse golaço após o cruzamento. Até agora eu não entendi como esse gol de Rojas do São Lourenço não foi indicado ao Puskas de 2021. O pistoleiro Loisito Soares recebeu um belo cruzamento de Semedo e decidiu fazer essa pintura. Na lista representando o Nordeste temos Gilberto do Bahia, que não pensou duas vezes e acertou esse chutaço. A bicicleta do Meshes pela Champions foi tão inesperada que o goleiro nem teve tempo de reação. Pela Premier League, Dani do Watford da marca do caldo um pênalti acertou uma bicicleta mágica. Neste dia Ronaldinho Gaúcho ensinou a Lionel Messi como é que se fazia magia dentro de campo. Até agora eu não entendi como esse gol de Anselmo Ramon do CRB não foi indicado ao prêmio Puskas. Contra a portuguesa no Carioca, Keno estufou as redes com esse golaço acrobático. Foi com essa obra de arte que Guilherme Madruga venceu o prêmio Puskas de 2023. Depois dessa obra-prima, Garnaccio tem grandes chances de aparecer entre os indicados ao Puskas Pelo Paulistão Romero recebeu um lançamento na medida certa para fazer um golaço digno de prêmio Puskas. Neste jogo o Botafogo perdeu para o Vasco, mas Eduardo acabou adotando o gol mais bonito do jogo com uma linda bicicleta. Já o Issa aproveitou o rebote dentro da grande área e acertou esse belo chute de bicicleta. Faltando um minuto para acabar o jogo, o Iberian faz um golaço de bicicleta e garante a Inglaterra na prorrogação da Eurocopa, que depois se classifica para as quartas de finais. Provavelmente o goleiro só conseguiu entender esse gol depois que o jogo acabou e ele viu o replay do lance. No empate entre Vitória e Cruzeiro, Alejandro marcou talvez o gol mais bonito do segundo turno deste Brasileirão. Depois desse golaço no último lance da partida, os torcedores deste clube deveriam fazer uma estátua para este goleiro. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram os gols de bicicleta mais marcantes do futebol nos últimos tempos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! E aí